Eu não sei com o que eu fico mais puto, se é com o resultado do jogo, se é com a forma que o Palmeiras atuou no segundo tempo, se é com o VAR, se é com o nosso início horroroso de campeonato brasileiro, eu não sei, eu sei que eu tô puto, velho, e cara, é impressionante, assim, por mais que a razão diga, olha só, o Palmeiras é um time melhor, o Palmeiras tá embalado na Libertadores, o Palmeiras vem de um 8x1, e o Goiás é um time que não vai brigar por grandes coisas no campeonato brasileiro, imagino eu. Então, por mais que a razão me diga isso, lá no fundo, o sensor alviverde tava assim, ó, apitando, porque a gente sabe como o Palmeiras gosta de aprontar com a gente nesse tipo de jogo, e é nesse tipo de jogo que o Palmeiras judia do nosso coração, e faz aqueles jogos, né, o segundo tempo foi, e aí, cara, a gente desperdiça mais uma possibilidade de pontuar no campeonato brasileiro. Tivemos dois jogos tranquilos, né, pra fazer seis pontos, e ir pra esses dois, pra essa sequência mais difícil, com uma certa bagagem. Agora a gente não tem, né, vai precisar correr atrás do prejuízo contra o Flamengo fora de casa, que é bem difícil, contra o Corinthians dentro de casa, que vai ser difícil também. Então, é um início bem ruim de campeonato, né, mas vamos lá, vamos falar do jogo. O Abel mudou aí, o time, né, deu moral pra dois jogadores que jogaram bem contra o Petroleiro, o Navarro foi mantido no ataque, o Verão foi mantido na ponta. Mas nenhum dos dois conseguiu jogar muito bem, né, o Navarro, porque a bola não chegou pra ele, e depois que o Goiás armou aquela linha de cinco, ele ficou no meio de três zagueiros. Aí a bola não chega, cara, e tem atacante que a bola precisa chegar. Se você quer um centroavante, um homem de área, um cara que empurra pro gol, o Navarro é mais essa característica, né. E aí a bola precisa chegar, como chegou no jogo passado. Se não chegar, cara, esquece, ele não vai sair da área, ele não vai driblar três e bater lá do meio de campo e fazer gol. Então, não conseguiu jogar porque a bola não chegou simples assim. E o outro foi o Verão, o Palmeiras atacou muito pela direita, esqueceu o lado esquerdo. O pouco que jogou pelo lado esquerdo, o Verão não conseguiu se entender com o Piqueires, então acho que nenhum dos dois conseguiu aproveitar a oportunidade que o Abel deu. Mas o Palmeiras começou o jogo muito bem, fez um bom primeiro tempo, na minha opinião, jogando muito pela direita, o Dudu totalmente aberto ali, dando amplitude pro time. O Vega encostando por ali, e quando os dois jogam juntos, a coisa acontece, né. Tiveram alguns cruzamentos perigosíssimos do Dudu, num deles o Vega bateu e o Tadeu fez ótima defesa. Inclusive, o nome do primeiro tempo foi o Tadeu, pelo menos umas duas, três defesas muito boas, né. Teve um lance do Murilo também, que ele pegou. Então, cara, um ótimo goleiro, sempre falei muito bem desse Tadeu e hoje ele garantiu o Goiás aí no primeiro tempo. Se o Palmeiras abre o placar, aí a gente sabe que o jogo muda muito, né. Você obriga o Goiás a sair de lá de trás e você tem espaço pra contra-atacar e pra, quem sabe, matar o jogo numa jogada. Então, o Palmeiras, se saísse ganhando, teria boas possibilidades de sair com os três pontos. Não foi o caso, mas foi um bom primeiro tempo. Tivemos posse, tivemos ataque, tivemos pressão. O Palmeiras recuperava todas as segundas bolas, o Zé Rafael aparecendo ali na entrada da área pra aproveitar o espaço que o Goiás deixava. Mas, o gol não saiu, o Goiás teve uma grande chance no primeiro tempo e foi só, né. De resto, só o Palmeiras jogou, felizmente, a bola não quis entrar. E aí, no segundo tempo, o Goiás começou, já do meio do primeiro tempo pro fim, o Goiás começou a usar de uma estratégia que o Palmeiras adora utilizar contra times que são tecnicamente melhores, que é a linha de cinco. Um time bem compacto, que tira espaço, que tira velocidade, que sai em contra-ataques. O Goiás soube fazer isso e a gente não soube sair desse estilo de jogo. A gente viu, aos poucos, o Palmeiras ir perdendo força no ataque, perdendo criatividade, perdendo dinâmica. O Goiás saindo ali nos contra-ataques e aí o sensor alviverde começa de novo, né. Pi, 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 que você tá ligado que logo, logo, vai sair gol do Goiás e vai se tornar aquele jogo extremamente amarrado. Cara, eu não sei se é só comigo que vem essas percepções, eu acho que não. O palmeirense, ele é um torcedor diferenciado. Tenho certeza que vocês passaram pela mesma coisa que eu. Quando o Goiás vai jogar contra esse tipo de time, Ceará, Goiás, você já fica aí, cara. Fiz o vídeo passado, né. Se perde campeonatos brasileiros em jogos como esse, antes do Palmeiras jogar contra o Ceará. Já esperando alguma coisa, já esperando uma palmeiradinha. E hoje o sentimento era quase o mesmo. E o gol saiu com uma grande polêmica, né, esse negócio do Everton aí. Vamos pensar o seguinte, o jogador do Goiás não toca na bola, ele só toca no Everton. Ou seja, ele não disputa a bola em nenhum momento. Vamos inverter, vamos pensar numa jogada que é a seguinte. Um cruzamento que sai da linha de fundo. É do bico da área. O cruzamento sai do bico da área e ele faz a curva em direção ao gol. Quando o goleiro vai pegar, o zagueiro disputa a bola com ele. E aí o zagueiro derruba o goleiro e a bola entra. Na hora o juiz ia parar. 99 por 100,9 dos árbitros ia parar e não ia dar esse gol. Porque o jogador disputa com o goleiro e não disputa a bola. Certo? E foi a mesma coisa que aconteceu nesse lance. O jogador do Goiás não disputa a bola, ele só vai no Everton. E é falta. Agora, o que me deixa mais puto, que é o fato do juiz não ter anulado o gol, é não ter ido até o VAR. É não ter sequer ido lá pra ver o lance. Porra, o VAR podia ter chamado... Então, teve esse lance aqui. O jogador do Goiás não toca na bola, ele toca no goleiro do Palmeiras. Pode ser falta que você não quer dar uma olhada, não. Então, assim, nem ir àquela merda daquela cabine, ele foi. E a gente sabe que o campeonato brasileiro é longo, vão ter jogadas muito parecidas, que a interpretação vai ser totalmente diferente. Fica ligado. Porque o padrão da arbitragem brasileira é não ter padrão. E aí, é óbvio que o jogo muda. A gente já não estava tão bem no segundo tempo com 0x0. Com 1x0 pro Goiás, aí é cera, é goleiro que cai no chão, é volante que cai no chão, é time que se defende. Agora, a gente não pode tirar também a responsabilidade de um segundo tempo muito ruim. É claro que o fato do Juiz não ter anulado o gol contribui, mas o Palmeiras não se ajudou. A gente não conseguiu jogar. E as alterações que o Abel fez foram pra reforçar principalmente o lado esquerdo, com o Scarpa ali, jogando perto do Rony. E dando mais amplitude pelo setor esquerdo, tentando deixar o Palmeiras mais vivo. Porque o Dudu saiu, então o lado direito morreu. O Wesley não conseguiu aparecer no jogo. O Scarpa entrou pra cruzar a bola do meio campo na lua. Então as alterações não melhoraram o time. A gente teve, acho que, duas chances de gol no segundo tempo. Uma que o Rony sai na cara do gol chuta pra fora. E essa última que ele fez o gol depois do Perereco. Foi um bonito gol, mas que não foi uma jogada criada. Foi uma jogada de uma bola que acabou Pererecando e ele pegou ali com felicidade. Então a gente não fez um bom segundo tempo. Isso precisa ser dito. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro tá aquém. Em outras temporadas, já aconteceu o seguinte, de ter o time das Copas e o time do Brasileiro. E esse Palmeiras não se conversar. Nas Copas ia muito bem, no Brasileiro nem tanto. Eu espero que nessa temporada não aconteça o mesmo. Porque senão, a gente não vai brigar por título. Dependendo do que acontecer nessa rodada aí, se os principais candidatos vencerem os seus jogos, já começa a abrir uma pontuação grande. E tudo bem, o campeonato é longo. A maioria dos times oscilam, é verdade. Mas, agora a gente vai precisar correr atrás de um prejuízo contra dois adversários que são muito difíceis. Quando, na verdade, a gente já devia ter seis pontos. Desculpa, Ceará dentro de casa era pra ter vencido. E o Goiás fora também. Também podia ter vencido. O Goiás vinha de quatro derrotas. Quatro derrotas. Mas é aquela coisa. O Palmeiras adora palmeirar nesses jogos. Então agora, vamos pegar o Flamengo fora e o Corinthians em casa. São dois jogos muito difíceis. Só que eu espero que a vitória venha. A vitória precisa vir, porque senão o brasileiro vai ser osso. Mas, enfim. Falar é bom. A gente fala sobre o jogo, a gente desabafa, a gente fica mais leve. Eu quero saber a sua opinião também. Fala aí o que você achou do jogo. Fala se o seu sensor, ao viver, já apitou durante a partida. O meu apitou. Antes do jogo, no começo do segundo tempo. E ele não falha. É impressionante. Valeu, rapaziada. Um abraço para todo mundo aí. Boa Páscoa. É nóis. Valeu.